22 anos depois, veio a resposta. Olá, meu nome é André Menezes. Seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético, eu abordo vários assuntos, entre eles a palavra de Deus. Eu sou cristão evangélico. 22 anos depois, veio a resposta. Eu tive acesso à internet, foi no ano de 2002. Foi quando veio o telefone, aí pude botar o telefone na minha casa. E assim fui indo. Na verdade, eu acho que o telefone foi em 2001. Tenho bem certeza não. Mas eu criei um site no dia 28 de novembro de 2002. Era um site chamado Breve Jesus Cristo Voltará. Então, de lá pra cá, 14 anos, passou-se 14 anos até em 2016. Eu encerrei ele em 2016. Então, quando eu tive acesso à internet, se eu não me engano, acho que foi realmente meados de 2002. Quer dizer, 22 anos atrás mesmo. Foi em 2002. Aí, quando eu tive acesso à internet e fui pesquisando, criei o meu site em 28 de novembro de 2002, foi que eu comecei a me perguntar. Aí eu falei, ué, mas com essa internet, todo mundo vai saber quem é a besta, quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Todo mundo vai saber de tudo ali. E eu falei, como é que pode isso, né? Aí teve que se passar 22 anos pra eu ver o que nós estamos vendo hoje, que é o controle das redes sociais. Mas, pois é, meus irmãos, controle das redes sociais, né? Isso tá tomando forma aqui no Brasil, né? Fiquei decepcionado com o Elon Musk aí, né? Que retornou, eu pensei que ele não ia pagar e até tirar aqui o X do Brasil, seria bom. E a mais, tá todo mundo batendo pau, mano. É, por um lado, eu até entendo quem tava querendo ganhar dinheiro, mas esquece quem tava querendo falar de política. Pode ver que todas as plataformas, né, estão trabalhando pra divulgar o menos possível. É a manipulação da informação. Tudo que tá sendo feito no nosso Brasil, isso tá sendo visado à política para os atuais governantes do nosso país. Mas eles não sabem que eles estão pavimentando o caminho para o governante deles, né? Que vai vir, que é o anticristo. Vai ser proibido, já falei, já nessa questão de tempo, tá? Que a Bíblia será considerada um livro fóbico, um livro preconceituoso. É, já comentei várias vezes isso, na Europa. Primeiro lugar, vem o direito dos islâmicos, depois dos homossexuais e, por último, dos evangélicos. Se você, numa rua, pegar a palavra de Deus e começar a ler as passagens do apóstolo Paulo, que fala contra o homossexualismo, você é preso. Mas se um homossexual falar alguma coisa contra um cristão, nada lhe acontece. Mas se ele for falar contra um islâmico, ele é preso. Já o islâmico pode falar qualquer coisa contra um homossexual e contra um cristão, que nada lhe acontece. É por quê? Porque a Europa está se tornando islâmica. Tem um vídeo aí, né? O crescimento islâmico no mundo. Você pode... Se quer questão apenas de 20 a 30 anos, a Europa vai ser totalmente islâmica. A França, vão ter franceses islâmicos. E sem dar um tiro, sem guerra nenhuma, tá? Mas, por isso a pergunta que Jesus disse, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na Terra? Claro que ele estava se referindo à apostasia. Não o fato de não ter cristãos. Mas, como diz esse vídeo daí, que é muito bom você procurar assistir, né? Que é o crescimento islâmico no mundo. É só botar assim, o crescimento islâmico no mundo, você vai ver. Nenhuma cultura sobrevive tendo apenas um filho e meio. Para sobreviver, uma cultura tem que ser dois filhos e meio. Nós temos um? Não tem como sobreviver. Mas, enfim, por isso que eu acredito que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está perto. Para os pré-tribulacionistas, é glória a Deus, né? São pré-tribulacionistas. Eles acreditam, eles interpretam, de que não verão nem a apostasia, que eu creio que já estamos na apostasia, e nem verão a manifestação do anticristo. Mas eu pergunto, e se tiverem errado nesta interpretação? E se você, que é pré-tribulacionista, ver diante dos seus olhos, ao ligar a televisão, né? Alguém descendo fogo do céu à terra. Uma marca que sem ela ninguém compra e nem vende, que está sendo colocada na mão direita, para os que têm mão direita, ou na testa. Será que você, diante desses sinais proféticos, vai admitir que estava errado? E, porque, Apocalipse 14, 9, o terceiro anjo, diz, E para isso, é necessário que haja um controle. Para que ninguém fale. Está aí a resposta. 22 anos depois. O que estamos vendo na política hoje, é um abraço a Roberto Neto. O Roberto Neto falou assim, ah, logo a internet vai estar tudo sob controle, não vamos fazer nada. Não! Veja se você está vendo a diminuição da pornografia, os anúncios que eu tenho falado aí, né? De transformando, incentivando as mulheres a se comportarem, desculpa a palavra, chula, como piranhas. As esposas se comportarem na cama como piranha. Botando na cabeça dos maridos e da mulher que o negócio é sexo. O resto não importa. É a apostasia que está adentrando dentro da igreja. Então, eu creio que já estamos na apostasia. O pré-tribulacionismo diz que nem verão, que a apostasia só vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Mas eu creio que já estamos na apostasia. E se já estamos na apostasia, e pelo andar da carruagem, O anticristo está, ó, batendo a nossa porta. E o que podemos e deveríamos estar fazendo? Lucas 21, 36 Mas, disse o Senhor Jesus, vigiai, pois, em todo o tempo. Vale, beleza. Vigilância. Vírgula. E orai. Para que sejais ávidos por dignos de escapar das coisas que iam de acontecer. Vírgula. E estar em pé diante do Filho do Homem. Vigilância, oração e santificação. Isso é o que deveríamos estar fazendo. Mas, justamente por estarmos na apostasia, né? Que a maioria dos pré-tribulacionistas não acreditam, Segundo eles, segundo o entendimento pré-tribulacionista, A apostasia só vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, eles não reconhecem isso. E eu, para mim, tenho certeza, já estamos na apostasia. Por quê? Nós tivemos aí, no ano, na eleição de 2022, né? Pastores que antes falavam contra o homossexualismo estão abraçando o homossexualismo agora. Estão considerando que os homossexuais são igualmente filhos de Deus. Ih, caramba. É apostasia. É apostasia. E vamos ver muito mais coisas ainda. Então, devemos estar atentos em vigilância, em oração e santificação. E é o que eu estou vendo no nosso país, no Brasil. E no mundo inteiro está começando essa questão das redes sociais no controle, né? Como eu falei aí, o Elon Musk, ele recuou. Eu pensei que ele ia tirar até o X realmente daqui e recuou. Logo, todas as redes sociais, como eu havia dito, que permanecem no Brasil, estão sujeitas a tudo que o STF disser. Então, ou seja, as porcarias, pornografias, sabe? Tudo que não tem nada a ver com a palavra de Deus e nem contra o governo, vai permanecer nas redes sociais. Isso vai continuar. Mas se você quiser falar alguma coisa que venha pela verdade, a justiça, os bons costumes, isso vai cair no esquecimento até que vai vir uma ordem geral que isso vai ser proibido. Já disse, a Bíblia vai ser considerada um livro fóbico, um livro preconceituoso. É só questão. E nós estamos vendo isso acontecendo a todo dia. A pergunta é, né? O que estamos fazendo? Eu estou vigilante. Eu estou buscando a minha santificação. E olha que é difícil hoje em dia, né? É difícil. Eu peço mais perdão a Deus pelo meu pecado, que não deixa de ser uma busca da santificação. Estou vigiando e não deixa de ser, né? É a minha oração e a busca pela santificação, sem a qual, nós já sabemos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, por isso é que eu tenho orado pela minha fé, pela sua fé, porque eu oro pela fé da igreja. O Espírito Santo expressamente diz que muitos apostatarão da fé. A fé é a igreja. Ela está, ela está, ela não foi nem será, ela já está sendo abalada. A fé da igreja está sendo abalada. Por isso nós estamos vendo aí, eu tenho falado muito sobre isso, muitos casamentos de cristãos se separando. Não sabem o que é o casamento, ou sabem superficialmente qual o papel do marido, o papel da esposa. A esposa está cedendo às pressões do mundo em querer dominar sobre o marido. O marido de usar a mulher de capacho. E assim vai. Nossa, gente, está uma verdadeira bagunça no mundo. Então, cabe aquela história, né? Cada um por si, Deus por todo, como diz aquele ditado popular, é nós buscarmos a Deus. Vigilância, oração e santificação. Cada um cuide de si. O máximo que eu posso fazer por você, meu irmão e minha irmã, é orar. Eu oro por vocês, porque eu oro pela igreja e eu oro por vocês. Então, é o que nós devemos estar fazendo e buscando a nossa santificação. Porque está para vir uma prova muito grande. E eu estou atento a esse, entre aspas, eu tomo muito cuidado de todas essas coisas, esse profeta americano. Lembra que eu mostrei que ele nunca tinha visto até hoje uma profecia tão detalhada que se cumpriu? Foi o tiro no Donald Trump? Ele faz assim, aquele gesto, né? Igualzinho, ele disse, Donald Trump vai vencer. E o mundo inteiro está dizendo que Kamala vence. Ora, a profecia que ele trouxe é dividida em três. O tiro do Donald Trump, a vitória do Donald Trump e depois que o Donald Trump te assumir, uma grande crise financeira mundial que vai começar nos Estados Unidos. E aí, se ele acertou a primeira, se ele acertar a primeira, e ela acertou a primeira do tiro, se ele acertar que o Donald Trump é eleito, ele vai errar a terceira? E aí que diz o Estado Popular, a porca torça o rabo, a giripoca, a pia. Por quê? Lá em Deuteronômios, Deuteronômio, capítulo 13, justamente 13, diz, né? E se levantar no meio de vós, um profeta ou sonhador de sonho, e vos der um sinal, e tal prodígio ou sinal se realizar, e ele disser, é aí que temos que tomar cuidado. E ele disser, vamos e sigamos a outros deuses que vós não conhecestes, não se vais. É aí onde eu... Tem muita gente chamando o doutor David Wu de falso profeta, né? E em momento nenhum eu disse isso e nem confirmo tal coisa, porque eu nunca vi o doutor David Wu mandando, vamos e sigamos a outros deuses. Nunca vi isso. Discordo do que ele disse, do que ele se auto-intitula como as duas testemunhas em um. Ele diz que ele é as duas testemunhas em um. Então isso não está na Bíblia, ok? Mas eu não digo que ele é um falso profeta, de maneira nenhuma. Mas esse aí também não digo, vou esperar a conclusão. Vou ter que esperar a conclusão. Todo mundo pensa que falso profeta, né? Todo mundo botou isso na cabeça, né? Tem uma passagezinha bíblica lá, isolada. Não, é que o falso profeta é aquele que diz e não acontece. Pelo contrário. A gente vê isso com o falso profeta do Apocalipse. Ele fez sinais ao ponto de induzir o povo, por causa desse povo ficar assim, sobremaneira dos sinais que ele fez, a criar a imagem da besta. E a imagem da besta vai falar como um sinal. E vai falar que sejam mortos todos os que não adorarem. Só que como identificar quem não adoraram? Aí é que entra a marca de identificação. A marca da besta não é dinheiro. A marca da besta é uma marca de identificação. Isso é o que ela é. Vai identificar quem são as pessoas que se curvaram oficialmente ou não. O problema é de cada um. E não se tem esse negócio de marcazinha falsa não, como alguns filmes, né? Deixados para trás vendem essas ideias. Tem nada de marcazinha falsa não, gente. Não cai nessa não. É, vai direto para o inferno, hein? Olha o que disse o terceiro anjo de Apocalipse 14, 9. Aí daquele que se curvar diante da imagem e receber a sua marca, a marca da besta. O tal também, preste atenção para essa palavra, também beberá do vinho da ira de Deus. Também. O vinho da ira de Deus não foi preparado para a igreja, mas o tal também beberá. Por quê? Porque ele resolveu aceitar a marca da besta para poder comprar ou vender. E aí é onde eu tenho dito que muitos pastores de hoje que dependem financeiramente da igreja, nestes dias, provavelmente não todos, mas muitos receberão a marca e ainda dirão, meus irmãos, nós não aprendemos que a igreja não vai estar aqui nestes dias? Essa não é a marca da besta e eu recebi. Vocês acham que eu quero que vocês vão para o inferno, meus irmãos? Vocês são um rebanho de Cristo, mas eu estou dando o exemplo. Pode aceitar que isso aqui não é a marca da besta. E aí que a gira e poca pia. E aí que a gira e poca pia. Então, meus amados irmãos, vigiemos, oremos e nos santifiquemos. Eu sou Deus de Israel, na pessoa de seu filho Jesus Cristo, abençoe a você e a sua família. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho